Música 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 Teo é meu Senhor Música Música Graças como Deus Música 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 o preço e o valor sacrifício de amor e me encontrou ungido do Senhor pelos travos em Suas mãos graças como o Teu Senhor amou minha mente e coração me regras e não deixou minha mão e a mão e a mão e o Senhor e o Senhor e o Senhor e o Senhor você Deus Deus é é é é é é Minhas mãos ao Cristo lhe cresceu Correio de Deus, morreu com Deus Mas ressuscitou, digno é o Senhor